E eu volto a conversar com o Rodrigo Pimentel e a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre o seriado de TV Lava Jato. Bom, iniciar aqui em Londrina. Então, sem muita ficção, mostrar de fato a realidade. É absoluta realidade. Como eu disse, a ficção, a realidade supera a ficção. Então, se eu quero contar uma história fantástica, uma história inédita, eu tenho que buscar o que de fato aconteceu aqui. Como que um delegado de uma cidade do interior do Paraná começa a investigar algo que seria na frente o maior escândalo de corrupção da história do planeta. Será que Gerson sabia que o que ele começou aqui ia resultar na prisão do governador Sérgio Cabral? O que ele começou aqui ia resultar na prisão do senador de Mato Grosso, Delcídio Amaral? O que ele começou aqui ia resultar na prisão do maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Debrecht? E tudo começou aqui. De uma forma ingênua, possivelmente de uma forma ingênua, mas era obstinada. Talvez ele não soubesse onde ele ia chegar, mas ele sabia que era importante fazer esse trabalho para continuar. A Lava Jato é fenomenal. A Lava Jato não atinge só o crime financeiro, ela atinge também o narcotráfico. Porque esses doleiros, eles usavam também do mesmo esquema para enviar dinheiro do tráfico para fora do Brasil. Então, aquela pessoa que vai ingenuamente a uma casa de câmbio, fazer um câmbio ilegal, ela também estava colaborando para o narcotráfico, para a corrupção política, para o Caixa 2. Era um sistema muito maior. Com certeza, Gerson tinha noção disso, mas ele não sabia que ia buscar lá na frente o governador do Rio. E tantos outros que estão por vir, porque, gente, os personagens da Lava Jato parece que não acabam nunca. É uma história sem fim. Inclusive, quando eu comentei que a gente ia ter uma entrevista hoje, as pessoas falavam assim, o Linize, mas espera aí, quantos episódios terão essa série? Como é que vocês vão fazer isso? A Netflix, quando chama o Zé Padilha para conversar, eu estive em Los Angeles ano passado, participando até das conversas com o Zé Padilha, ela não pede uma temporada, ela pede no mínimo duas. Então, o Zé, a exemplo do Narcos, do Pablo Escobar, o Zé já fecha duas temporadas. No entanto, a possibilidade de expansão, ela é imensa. A gente não sabe o que vai acontecer com o Lula, com o Dilma, a gente até imagina... Com a Lixia do Caixa 2 agora, por exemplo. Exatamente, com a Lixia do Caixa 2. Então, assim, eu gosto de lembrar aos meus amigos que as grandes séries da Netflix, Mad Men, tiveram sete temporadas. House of Cards e tantas outras séries da Netflix, cinco, seis, sete temporadas. Então, nós temos um potencial aí para Lava Jato, por uns quatro ou cinco anos aí de uma excelente série policial, de uma série política feita no Brasil. Agora, vocês estão preparados? Eu também me recordo que, acho que eu já até mencionei isso, que quando vocês foram lançar o Tropa de Elite, tiveram aí declarações super polêmicas do ex-governador Sérgio Cabral, agora preso, ações na justiça para que o filme não fosse exibido de maneira alguma. É interessante. Olha que quem a gente enfrentou no Tropa de Elite 1 e 2. Nós enfrentamos organizações de direitos humanos, que diziam que o filme era um filme fascista. Fascista, isso. Nós enfrentamos políticos do Rio de Janeiro, que não queriam retratar ali uma imagem parecida com a dele, nas questões das milícias, inclusive o Sérgio Cabral. No Tropa de Elite 1, nós enfrentamos o garotinho, que não queria que o filme sequer fosse filmado nas ruas do Rio de Janeiro. Claro, ele estava mostrando um pouco da realidade. Aliás, estão todos presos. Olha que interessante, estão todos presos. Nós acertamos. Acertaram, na mosca. Agora, o Tropa de Elite, o Lava Jato, é um consenso da sociedade brasileira que é um filme necessário. Mas, porém, vocês estão mexendo aí em âmbito federal, com grandes figurões. Mas, olha só, o Zé Padilha não usa recurso público nas suas obras. O Zé Padilha não usa a lei do audiovisual, não usa a lei Rouanet. Então, o Zé Padilha já tem uma independência. O Zé Padilha faz um contrato com uma empresa de fora do Brasil, com a Netflix. Então, isso já dá uma independência para o Zé Padilha financeira e política. E o Zé Padilha tem uma opinião muito contundente sobre tudo. Ele escreve no Jornal Globo, na Folha de São Paulo, no UOL. E ele está sempre com um assunto polêmico. Alguns políticos tentaram a aproximação com o Zé Padilha, sim. Para tentar contar a sua versão. O Zé Padilha nem do PSTB, nem do... É absolutamente parcial. O Zé Padilha queria fazer um filme sobre o Mensalão há alguns anos. E ele deixou de fazer porque pessoas interessadas em financiar o filme tinham ligação política. Então, o Zé, não, eu não quero isso. Eu quero um filme independente. E, na verdade, a Lava Jato está atingindo todo mundo também. A Lava Jato não atinge só o PT, não atinge só o PMDB. A Lava Jato vai chegar no PSTB mais cedo ou mais tarde. Ela já está chegando, já chegou. Então, a Lava Jato é do povo brasileiro, não é de político. E é isso que a gente espera. Conver um pouquinho dessa história retratada, nos mínimos detalhes, sem privilegiar ninguém, sem a questão da política, a verdade nua e crua. E olha, que orgulho. Começa aqui, em Londrina. É isso aí. Mas, ó, a gente vai fazer só mais um intervalo que é para eu finalizar, porque eu quero falar um pouquinho também da sua palestra e qual é a previsão de estreia. Daqui a pouco a gente volta. A Lava Jato é a previsão de estreia. 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 A Lava Jato é a previsão de estreia.